Olá, sejam bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre o corticoide em relação ao lúpus. Por que as pessoas portadoras de lúpus têm que tomar corticoide? Se essa é a sua dúvida, assiste o vídeo até o final para você tirar todas as informações necessárias, porque é importante assistir o vídeo até o final. Se assistir só a metade, você não vai ter a conclusão aí da sua dúvida, tá bom? Lembrando que você pode comentar aqui no final do vídeo, comente aqui, dê o seu palpite, a sua opinião. Segue nossas redes sociais, tem nosso grupo do WhatsApp, é tudo aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá que você entra automaticamente, tá? Lembrando que eu conto com o seu like e também com a sua inscrição. Então, vamos saber mais, né? Gente, o lúpus eritamatoso sistêmico é uma doença crônica multifatorial, ou seja, ele não tem uma única causa. Ele pode causar manifestações muito diversas. Os sintomas são desconexos, são inespecíficos. Ele pode variar muito, dificultando, óbvio, o diagnóstico. Os sintomas do lúpus podem incluir aí anemia, febre, a perda de peso, dores nas articulações, as lesões avermelhadas na pele, que é muito conhecida, a fadiga extrema e os problemas cardíacos. O lúpus, ele entra numa categoria das doenças autoimune, que ocorre quando o organismo passa a não reconhecer as próprias células e como tratá-las como inimiga, produzindo aí um anticorpo para poder combatê-las. De maneira geral, os sintomas agudos ocorrem, consequentemente, de ataques imunológicos da pessoa, seu próprio órgão. A doença pode atingir os rins, fígado, pulmão, pele, entre outros, tá? Então, é sempre importante prestar atenção nos sintomas. Em relação aos corticoides, eles são substâncias sintéticas semelhantes aos hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, como o cortisol e a aldoterona, que regula várias funções do organismo. Geralmente, essa classe de medicamento desperta muito temor por um motivo, os efeitos colaterais. Quando utilizados em doses elevadas, acima de 40mg por dia e por um período longo, pode causar problemas como o sobrepeso, catarata, hipertensão, a pressão alta, depressão, entre outras. Ainda assim, segundo os reumatologistas, os benefícios compensam o risco. Bom, gente, o membro da Associação da Comissão de Lupus, Sociedade Brasileira de Lupus de Rematologia, esclarece que os corticoteroides são utilizados inicialmente para tirar o paciente da condição inflamatória imediata, ou seja, quando o corpo está atacando os tecidos e os órgãos como se fosse inimigo. Por isso, uma dose maior desse medicamento pode ser utilizada como uma estratégia inicial. É o modo mais rápido que tem de acalmar o sistema imunológico, vamos dizer assim. Então, esses medicamentos são alguns dos anti-inflamatórios mais poderosos que se tem em relação a isso. Eles são usados em conjunto com outros medicamentos imunossupressores, que vai ajudar a reduzir as doses necessárias de corticóides e permitir que eles sejam utilizados por menos tempo. Quando a doença deixa de estar em atividade, é possível reduzir o corticóide para doses muito baixas, em alguns casos, podendo até suspender o seu uso. Os corticóides são uma espécie de medicamento coringa, porque ele serve para tratar doenças muito diferentes, não só o lúpus, mas a artrite reumatoide, a asma, a bronquite, a psoriasis, o glaucoma e até tumores cerebrais. Apesar dos efeitos colaterais, o seu uso consciente é imprecedível para o tratamento de várias enfermidades. Os corticóides são substâncias sintéticas semelhantes aos hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, como o cortisol, como eu já havia dito, e a doterona, que regulam várias funções do organismo e são liberados de acordo com a necessidade do paciente. Esses hormônios regulam o metabolismo de açúcares, gorduras e proteínas, além de estar envolvidos com várias funções musculares, vasculares e no equilíbrio do íons em nosso organismo. Já os corticóides sintéticos atuam como agente anti-inflamatório, que é em dose baixa, ou como os hormônios opressores, que é em dose alta, tá? Depende muito, né? Como é importante lembrar, o lúpus é uma doença crônica sem cura, assim como o diabetes, a pressão alta, enfim. Então, dessa forma, é necessário seguir o tratamento com disciplina e ter acompanhamento do seu médico regular para que as doses do medicamento sejam personalizadas de acordo com a sua necessidade, tá? É possível que em determinados períodos a doença esteja sob controle e o uso possa ser interrompido, mas atenção, gente! A descontinuação do medicamento deve ser feita gradativamente, ou seja, o desmame, pois o organismo pode reagir de maneira negativa e a retirada repentina e as enfermidades tratadas podem se agravar. Além disso, como os corticóides são semelhantes aos hormônios produzidos pelos nossos adrenais, essas glândulas ficam inibidas durante o uso do medicamento e pode demorar para voltar a produzir de acordo com a necessidade do nosso organismo. De um modo geral, tudo vai depender da fase da doença. O importante é o paciente seguir o tratamento à risca e não fazer nenhuma alteração, óbvio, ser um acompanhamento do seu médico, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, ter tirado a sua dúvida em relação ao corticóide, tá? Principalmente você que é portador de looks, compartilha aqui com a gente, tá? Como que tá sendo o seu tratamento, se você tá usando algum corticóide, como que foi se você fez o desmame. Compartilhe com a gente aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo. Artrite reumatóide, muito além das juntas. Lembramos que os vídeos são segunda, quarta e sexta-feira. Te aguardo lá. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.